E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô gravando dia 9 de janeiro de 2024, já passou 9 dias do ano, viu? E aí, tu fez o que? Tá fazendo o que? Vou falar 3 ações que eu fiz na minha loja, tá bom? Pra inovar, fazer diferente e sempre ir mostrando que a gente é diferente na nossa loja, certo? Eu sempre falo que mudanças são necessárias, você tem que ir sempre inovando, dando um passo à frente, porque se você não fizer isso, o seu concorrente faz. E por que eu tô falando em concorrente? Porque 90% dos empresários só falam em concorrente. Mas meu concorrente vende mais barato, mas meu concorrente vende isso, meu concorrente vende aquilo, certo? Você tá mais focado no seu concorrente do que em você mesmo, e esse é o problema. Você tem que focar em você. Você tem que focar em você. Esse ano, em dezembro, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer diferente no começo do ano da minha loja que impactasse os clientes e que isso me trouxesse mais vendas. Que é isso que a gente busca, vender mais pra aumentar a receita e aumentar o lucro e automaticamente você empresário ter liberdade. É isso que a gente quer. Não vamos ser hipócritas de dizer que não é isso. Resumindo, quando foi em dezembro, comecei a pesquisar, pesquisar e tal, e tal, e tal. E eu pensei o seguinte, eu preciso de três ações pra me mudar o rumo da minha loja. Eu quero inovar sempre, eu quero sempre dar um passo à frente das outras lojas. Se eles quiserem me pegar, se eles quiserem pensar em me alcançar, eles têm que trabalhar muito, porque aqui a gente bota pra gerar, certo? E aí o que foi que eu fiz? Três ações. Primeira delas, aumentei a garantia dos telefones usados de seis meses pra um ano. Isso mesmo. A gente já tinha o diferencial de dar seis meses. Eu pensei o seguinte, rapaz, bora aumentar pra um ano? Então agora, todos os telefones usados da minha loja têm um ano de garantia. Todos. Todos, 100%. Um ano de garantia. Por que eu fiz isso? Porque eu faço com que o cliente não tenha objeção em querer comprar um usado, o primeiro ponto é esse. E quando o cliente vem com aquela historinha que viu mais barato em outro lugar, eu falo pra ele o seguinte, o telefone tem um ano de garantia. Onde você viu? Tem quanto tempo de garantia? Ah, tem três meses. Beleza. Faz diferença a garantia pra você? Faz. Então, o que é que você prefere? Três meses ou um ano? Eu acabo com a objeção do cliente. Tá bom? Até porque ninguém vai dar uma garantia não usado. Só eu mesmo que sou louco. Tá bom? Lembrando, eu faço isso com responsabilidade, sabendo dos números, sabendo dos retornos que um usado dá. E principalmente porque eu tenho assistência. Se você não tem assistência, não dê nem seis meses. Nem pensa. Siga só a lei e só dê 90 dias. Beleza? Além disso, certo? Além disso, qual foi a segunda ação que eu fiz? Eu aumentei a garantia de todos os acessórios da loja pra seis meses de garantia. Isso mesmo. Três meses é obrigação. Então, nós temos que ter diferencial. Seis meses. Eu fiquei na dúvida se eu tava um ano ou seis meses. Mas, como a gente trabalha com acessórios que não são prêmios, então eu resolvi dar seis meses. Porque senão ia ficar todo igualado, então o cliente ia preferir sempre o mais barato. Então, eu tenho com garantia de um ano, tenho com garantia de três anos e tenho com garantia de seis meses, que são os mais baratos. Então, assim, gente, eu pensei assim, cara, eu também tenho os números na mão sobre acessórios e automaticamente eu sei que é possível dar seis meses, certo? Então, eu comecei logo ano com essa bomba. Seis meses de garantia nos acessórios. Quando o cliente vier comprar uma bateria portátil, quanto é mais? R$120,00, tem garantia de quanto tempo? Seis meses. Lá no concorrente é mais barato, é R$90,00. Beleza, lá no concorrente dá quanto tempo de garantia? Nem sei. A maioria dos clientes que eu pergunto garantia de outras lojas, quando ele vem me questionar a preço, ele não sabe de garantia. Por quê? Porque o pessoal não dá garantia. Então, se eles não dão garantia, eles nem falam pro cliente. E se eles não falam, o cliente nunca sabe a garantia do produto que eles compram. Entendeu? Então, assim, garantia pra mim é uma coisa fundamental, certo? E aí eu sempre falo pro cliente, olha, seis meses de garantia. Gente, claro que o cliente vai levar comigo, né? É óbvio. É óbvio. Por isso que eu não sempre falo e bato na tecla. Eu não sou o mais barato da cidade. Não quero ser e nunca vou ser. E eu não tô preocupado se o fulano, se o cicrano, vende celular mais barato, se vende bateria portátil mais barato, se vende fonte mais barato. Sabe por que eu não tô preocupado? Porque eu, particularmente, nunca me preocupei. E aí você pode falar o seguinte, Ah, Márcio, mas você é grande, você não se preocupa por conta disso. Eu cresci justamente por conta disso. Porque desde pequeno o pensamento foi esse. Só que vocês talvez não enxergam isso, porque não conhecem a minha história. Mas o nosso pensamento foi sempre de ser a loja que não era mais barata e tinha diferenciais. E a gente cresceu e chegou no patamar que somos hoje devido a isso. A ter esses diferenciais. Entendeu? Então, assim, se você tem uma loja e tá focado no preço do concorrente e não na sua loja em ter diferenciais, você já perdeu o jogo, meu amigo. E é por isso que eu sempre falo, bato na tecla. O que é que você pode melhorar em relação a você mesmo? O meu maior concorrente sou eu. A única pessoa que pode me derrubar sou eu. Certo? Então, assim, eu não me preocupo com concorrente de jeito nenhum, não importa de onde seja, nenhum, não importa. E não pensem que aqui na minha cidade não tem loja, igual na cidade de vocês, que vende os produtos ganhando 5 reais, 10 reais. Todo canto tem esses acéfalos. Pode ter certeza disso. O pessoal não sabe ganhar dinheiro. Pensa que são empresários, mas não são. Tá bom? São apenas donos de negócio. Certo? Tem uma bodega. Entendeu? Então, assim, e a terceira e mais importante, certo? E eu vou, tô lançando aqui pra vocês em primeira mão, ainda vou lançar na loja, até o final de janeiro, que é trazer peças originais Samsung pra vender na minha assistência técnica. Poucas pessoas conseguem, a gente conseguiu, certo? A gente conseguiu. E aí, gente, vai tá chegando e eu vou anunciar, isso vai ser um impacto, porque, assim, não tem o que conversar, né? É origina Samsung. Com um ano de garantia. Então, não tem o que conversar. A gente vai botar pra gerar esse 2024. A gente quer resultado. E a gente tem diferenciais pra isso, entendeu? Então, assim, com tudo isso que a gente tá fazendo nessas ações, eu faço o quê? O movimento marcado, certo? Eu faço os clientes terem dúvidas onde comprar. Eu faço os clientes virem pra minha loja conhecer. Eu faço com que a gente tenha sempre novidades. E eu mostro para os clientes o quê, ó? Aquele cara ali sempre tá buscando o melhor para o cliente. Aquele cara ali sempre tá se movimentando. Vocês acham que os clientes não enxergam isso? De verdade, vocês acham, gente? Os clientes enxergam tudo. Então, assim, se você tá parado no tempo, só se preocupando com preço de concorrente, pode ter certeza. Cuidado, porque o seu buraco tá bem pertinho de aumentar cada vez mais e você cair dentro dele. Gente, empresa é feita do dono que tem pensamento diferenciado. Se você é um dono da empresa e o seu pensamento não tem diferenciais, como é que você quer que os clientes venham na sua loja e comprem? É óbvio que os clientes vão na sua loja e por isso que muitas pessoas falam assim, ah, mas os meus clientes, eles só buscam preço. Com certeza, os seus clientes só buscam preço porque a sua loja só oferece preço. E se você não tem diferenciais, obviamente, o que é que o cliente vai buscar na sua loja se não for preço? Só vai ser preço. E aí, realmente, tu vai perder o jogo pros seus concorrentes que vendem mais barato? Porque, com certeza, você tá no jogo do preço. E eu posso afirmar, 90% das empresas estão no jogo do preço em querer ser mais barato que a outra pra poder vender porque não tem diferenciais. E o único diferencial que tem é o preço. E aí, você já perdeu. O jogo do preço é muito perigoso. Muito perigoso. Eu posso afirmar, eu posso afirmar, se eu quisesse, se eu quisesse, eu seria a loja mais barata da cidade. Eu seria, se eu quisesse. Eu não quero. Por que eu não quero? Primeiro, eu vou ter que trabalhar mais. Como assim, Márcio? Eu vou ter que atender mais clientes. Certo? O número de clientes vão ser maiores. E aí, você concorda comigo que, na prática, é muito melhor atender menos clientes vendendo por um valor mais alto do que mais clientes com um valor mais baixo? Eu, particularmente, prefiro. Eu, particularmente, prefiro. Porque, assim, do que adianta vender um carregador, por exemplo, de R$30, certo? E ganhar R$15. Se eu posso vender por R$40 e ganhar R$25. Só um exemplo. E aí, eu teria que vender três carregadores, certo? Para cobrir o valor de dois no preço que eu vendo hoje. Gente, não faz sentido. Entendeu? Então, assim, além disso, quando você tem um preço X, você seleciona os clientes que você quer atender. Gente, tudo é posicionamento. Eu poderia atender todos esses clientes aqui, ó. De preço. Todos. Se eu quisesse, eu seria o mais barato da cidade. Eu tenho um fornecedor para isso. Eu tenho um fornecedor para ser a loja mais barata da minha cidade. Eu não quero ser. Certo? Só para ficar claro. Eu não quero ser. Entendeu? E eu posso afirmar para você. Eu não teria crescido sendo o mais barato da cidade. E assim, gente, já passou pela minha cabeça, tá bom? Só para ficar claro. Pensei, refleti. Eu pensei o seguinte, cara, se eu for o mais barato, eu vou vender mais, mas automaticamente o meu lucro será o mesmo. Não faz sentido. Eu quero crescer com valor. Eu quero que o cliente enxergue valor. E além disso, você sabe por que eu não quero ser o mais barato da cidade? Porque a qualquer momento pode chegar um chinês e botar uma mega loja na minha cidade trazendo direto da China e aí eu paro de ser o mais barato da cidade e aí não vai ter graça. Entendeu? Então assim, tenha diferenciais. O ano está começando agora, ainda dá tempo. E lembrando, tudo que eu faço na minha loja é baseado em números. Certo? Baseado em números. Então eu puxo o histórico de garantias, eu puxo o histórico de defeitos que deu em telefones usados e em cima disso a gente vai fazendo. Pode fazer essa ação aqui sem problemas. Não adianta querer fazer algo se você não mensura. Entendeu? Não adianta, pessoal. Ah, mas eu não tenho um sistema, eu quero aumentar minha garantia de 3 para 6 meses. Cuidado, pode não dar um tiro no seu pé. Cuidado. Entendeu? As coisas não funcionam assim. Tudo que faz acontecer em uma empresa são os números. Se você não tem números na mão, pode ter certeza. Tu também já perdeu o jogo. Tudo é englobado, pessoal. Fica a dica para vocês. Beleza? Até a próxima. Espero que tenham gostado. E deixa nos comentários o que vocês estão fazendo diferente na sua loja para 2024. E aí Tchau. Tchau, tchau.